RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos mostrar a independência do caminho percorrido para integrais de linha. Basicamente, se eu tenho a integral de linha ao longo do caminho C de f vezes dr, graficamente, o que significa é que se eu colocar aqui o meu plano de coordenadas, a curva tem um início e um fim. Esse caminho percorrido é o caminho C. E o que eu quero calcular é a integral de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva. E quando eu falo que essa integral independe do caminho percorrido, o que eu quero dizer? Significa que se eu pegar a mesma integral de f vezes dr ao longo de outro caminho, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, eu posso chamar esse caminho aqui de C₁ e colocar aqui na curva também, e o outro de C₂. Então, se eu começar no mesmo ponto, mas percorrer um caminho diferente, que eu posso chamar de C₂, o valor da integral de linha será o mesmo. Isso é o que chamamos de campo vetorial conservativo. ou seja, o trabalho realizado para mover uma partícula no espaço depende apenas dos pontos final e inicial. O que eu estou querendo dizer é que não importa o caminho que eu vou percorrer. O que é importante é o ponto inicial e o ponto final. Isso significa dizer que a integral de linha independe do caminho percorrido. E antes de provarmos isso, eu vou mostrar algumas peças aqui que vão ser necessárias nesse processo. A primeira delas é a regra da cadeia para múltiplas variáveis. E claro, eu não vou provar ela nesse vídeo, mas eu vou tentar deixar bastante intuitivo para você. E para isso, vamos dizer que nós temos aqui uma função de x e y, mas que a variável x e a variável y dependam de uma terceira variável t. Então, uma função f de x e y . E qual é a derivada de f em relação a t? Eu tenho a variável x e y aqui, correto? Então, essa derivada vai ser igual à derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. E se somarmos isso com a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t? Se você tivesse outras variáveis aqui, o pensamento seria o mesmo. Nós derivamos a função em relação a essa variável e depois derivamos a variável em relação a outra. E sempre você vai somando. ou seja, conforme eu tenho uma pequena variação de t, quanto de variação a função vai sofrer? Tem duas maneiras dessa função f mudar. Ela pode mudar em relação a x e em relação a y. E aí eu somo essas duas variações, já que ambas estão variando em relação a t. E note que eu posso cancelar essa parcial em relação a x com essa aqui, e essa parcial em relação a y com essa aqui. E se eu somar isso, eu vou ter o total de variação de f em relação a t. Agora, dá uma segurada nessa regra da cadeia e imagine que você tenha uma função vetorial f aqui de xy. O gradiente dessa função, que eu posso representar assim, vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x. no ponto xy na direção i, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto xy na direção j. Intuitivamente, se nós temos aqui uma superfície f , o gradiente dessa função vai ser o campo vetorial que aponta para a descida mais inclinada. Isso significa que, se você pega qualquer ponto aqui no plano xy, esse gradiente vai te dar a direção que você precisa viajar para ir para a descida mais inclinada. Ou seja, a função tem um ponto mínimo por aqui, e esse gradiente te diz esse caminho. Enfim, eu não vou entrar tanto nesse detalhe, porque nós temos outros vídeos aqui na Kim Academy a respeito desse assunto. O foco aqui é provar essa independência de caminhos. O que eu quero provar aqui é que, se f é o gradiente de algum campo escalar, então, f é conservativo. Isso é o mesmo que dizer que essas integrais de linha não dependem do caminho percorrido. Nós dependemos apenas do ponto inicial e do ponto final. Primeiro, lembre-se que a função posição, que eu posso escrever como r , é igual a x na direção i, mais y na direção j, e esse t varia entre a e b. E, aplicando a definição de gradiente, nós sabemos que f é igual à derivada parcial de f em relação a x na direção i. E, ao invés de eu colocar toda hora esse xy, eu posso simplesmente chamar isso aqui de f. E, aí, eu vou ficar com a derivada parcial de f em relação a x na direção i, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção j. E qual é a integral de f vezes dr ao longo do caminho c? Ou seja, ao longo desse caminho, que eu posso até colocar aqui como caminho c também. Nós sabemos que a derivada de r em relação a t é igual à derivada de x em relação a t na direção i, mais a derivada de y em relação a t na direção j. Então, para achar o dr, nós podemos multiplicar ambos os membros dessa igualdade por dt, e, aí, vamos ficar com dr igual a dx sobre dt, que multiplica dt na direção i, mais dy sobre dt vezes dt na direção j. E, se eu substituir esse dr aqui, vamos ficar com o quê? Isso vai ser igual à integral de um caminho c, que pode ser até mesmo esse intervalo aqui, da integral de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t vezes dt. e somamos isso com a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t vezes dt. E, claro, eu não preciso colocar i e j aqui, porque o x já está mostrando que está na direção i, e o y está mostrando que está na direção j. E o que podemos fazer aqui? Simples, colocar esse dt em evidência. Então, a integral de a até b dá derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. E tudo isso está sendo multiplicado pelo dt. Ou seja, isso aqui é equivalente a isso. E agora você vai entender o porquê eu falei da regra da cadeia. O que é essa parte? Note que essa soma é igual à derivada parcial de f em relação a t. Deixa eu copiar essa regra da cadeia aqui para compararmos melhor. Então, o que podemos fazer aqui? Note que essas duas somas são iguais. Então, ao invés de colocarmos desse jeito, podemos simplesmente colocar desse aqui. E aí vamos ficar com a integral de a até b da derivada de f em relação a t vezes dt. E como você resolve essa integral? Você faz a integração dessa função interna em relação a t. Ou seja, isso aqui vai ser igual a f . E só para você não ficar tão confuso, se você tem uma função f , você pode reescrevê-la como uma função de t. Ou seja, f , y , que é a mesma coisa que f . Então, o resultado dessa integral é igual a f , e que nós podemos avaliar de a até b. Deixa eu colocar isso aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, f avaliado de a até b é igual a f menos f . É o famoso teorema fundamental do cálculo. E se você quiser complicar um pouquinho mais, você pode até reescrever isso como f , menos f , y . Ou seja, você recebe um x e um y aqui do plano x, y, e o f vai te dar a altura que você está. E isso é a mesma coisa que a integral de linha percorrendo o caminho c de f vezes dr, o que mostra que a integral de linha independe do caminho percorrido. Ou seja, só precisamos do ponto inicial, que é o t igual a a, que é a mesma coisa que x e y . E do ponto final, que é t igual a b, que é a mesma coisa que x e y . Mas como você chegou a essa conclusão? Simples. Para aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, eu só preciso do b e do a. Eu não preciso me preocupar com a curva entre eles. e isso mostra que se f é igual ao gradiente de f, então f é conservativo, ou que a integral de linha f vezes dr independe do caminho percorrido. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!